Crianças, por que que vocês estão chorando? A gente machucou o joelho Nossa, vocês machucaram o joelho Então o band-aid passará Ei, mas peraí, vocês estão comendo o band-aid? Sim Ué, mas esse daí não é pro machucado? Não, esse daí é de comer De comer? Ai, 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 ai Gigi O que que você está fazendo? Oi Você virou uma sereia? Que linda, Gigi, mexe a calda então Eu amei essa sereia Gigi O que que foi? Por que você mandou ficar quieto? Você está pescando, Gigi? Desculpa, você vai pegar um peixão? Você pegou, Gigi? Deixa eu ver Nossa, olha o peixão, Gigi Puxa, puxa Deixa eu ver Nossa, o tamanho dele, Gigi Papai Oi, Gigi Você duvida eu te pegar? Ah, então vai Ah, vou pegar Vou pegar Não corre, não Vou pegar Ah, o que que você está fazendo? Está pescando Deixa eu ver Uau, Gigi Pegou, Gigi? Deixa eu ver Pegou, Gigi? Olha aí Papai, a gente pode comer pedra? Pedra? Vocês querem comer pedra? Ah, vai Come, come Essas crianças, viu? Nossa, vamos comer pedra Vamos comer pedra Ah, um Gigi Gigi É de comer ou é de brincar? É de brincar? Então, toa, brinca Vai, toa, toa, toa É de comer ou é de brincar? É de comer? Toa Gigi É de brincar ou é de comer? É de comer É de comer? Então, toa, come Gigi É de brincar ou é de comer? É de comer? Então, toa, come esse palhaço aqui Come, vai, 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 vai Gigi É de brincar ou é de comer? É de comer Então, toa Gigi É de brincar ou é de comer? É de comer. É de comer? Então, tô, então, come. Gi, o que você tá fazendo aqui? Ah, vou pedir balafine pro meu papai. Então vamos lá pedir balafine pro papai. Corre, Gigi, é um calhapo, Gi. Corre, Gi, corre. Gigi. O que que foi? Você tá pescando? De novo? Pode, pode, pode sim. Então é um peixe pra você, papai. Tá bom, você vai pegar um peixe pra mim? Então vamos ver, então. Pegou, Gi, deixa eu ver. Nossa, olha o tamanho desse peixe, Gi. Puxa ele. Nossa, olha o tamanho desse peixe. Olha aí, Gi, Gi. Olha. Gi, beijo, Otapa. Beijo. Então beija ele. Gi. Beijo ou Otapa? Tapa? Gigi, é de brincar ou é de comer? É de comer? Tô, come. É de comer ou é de brincar? É de comer. É de comer? Então, Tô, come. Ah, não, eu quero. Tô, come, você falou. Gigi. Sim ou não? Não. Não? Olha o que você perdeu aqui. Não, não, foi. Sim ou não? Sim. Sim? Olha o que você ganhou. Eba! Ah, eu amo caixão de bombom. Sim ou não? Não. Não? Olha o que você perdeu. Ah. Não, 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 não. Gigi. Sim? Eu tenho uma coisa aqui, ó. Que legal. Vou colocar na sua mão. Você quer? Não. Pode colocar na sua mão? Vê o que ela faz, tá bom? Vai. Não. Vem aqui. Estica a mão. Vem. O que foi, Gigi? Gigi. O que você tá fazendo aí com essa barata na mão? Essa baratinha. Olha que legal. O que ela faz? O que foi, Gigi? Olha ela. Gigi, para de pular um pouquinho que eu vou te dar uma surpresa. Então vai. Dá a mão aqui e fecha os olhos. Vai. Não abre enquanto eu não falar, hein? Você vai adorar essa surpresa aqui. Pera aí. Pode abrir. Gigi. Você tem medo de cobra? Eu não. Eu tenho. Você tem? Olha essa cobra que ela vai te atacar. Gigi. Diga, papai. O que você tá fazendo aqui? Eu tô comendo amora. Você tá comendo amora? Sim. Cuidado que nesse pé de amora aí tem largatixos gigantes, hein? Sabe, papai. É verdade. Você sabia? Não, papai. Eu não sabia. É verdade. Olha aí o meu lagatixos gigantes. Corre. Corre. Gigi. O que você tá fazendo aí descalço? Jogando bombinha. Você tá jogando bombinha? Então, Tó. Coloca seu tênis agora. Coloca o tênis agora. Vai. Quem que é bobão? O quê? Quem que é bobão? Ah, papai, mãe. Você tá lendo? Eu pensei na bacana, Gigi. Tá bom, então. Então, Tó. Coloca seu tênis agora. Vai. Coloca seu tênis agora. O quê? Volta aqui. Quem que é bobão? Volta aqui, Gigi. Vou pegar, hein? Volta. O que que você tá fazendo descalço? Então, Tó. Coloca sua bota agora. Coloca agora. Coloca sua bota agora. Vai. Senão o chinelo vai cantar. Vai. Volta aqui. Papai, bobão. Quem que é bobão? Quem que é bobão? Tá bom, papai. Não precisa bater na Gigi. Então, coloca agora sua bota. Vai. O quê? Volta aqui. Volta aqui. Ah, Gigi. Você tá sem chinelo? Então, coloca. Pode colocar seu chinelo. Coloca. Ah, não vai? Então, peraí, então. Hã? Ó, ó o chinelão do pai. Tá bom, papai. Eu vou colocar. Então, coloca já. Vai. Não precisa brigar com a Gigi. É, então coloca. Então, senão, ó. Olha o meu lombarinho. Pronto. O quê? O quê? Quem que é bobão? Hã? Gigi. O que que você tá fazendo descalço de novo? Eu tô olhando as plantinhas. Você tá olhando as plantinhas? Então, ó. Coloca o chinelo agora. Coloca esse chinelo agora. Você não vai colocar? Tá bom, papai. Eu vou colocar. Então, coloca agora. Vai. Tira. O quê? Ah, não acredito que você me enganou de novo. Gigi, você tem medo do lobo mau? O que que é isso aqui? Ai, eu acho que é o lobo mau. Corre! Ai, Gigi, corre! O lobo mau! Gigi. O quê? Você sabia que nessa floresta aqui, ó? Tá vendo essa floresta aqui, ó? Você sabia que ali tem um lobo mau que pega a criancinha? Mentira! É verdade! É verdade, pai? É verdade! Ai, o lobo mau! Tem medo do mal? Ai, o lobo mau, Gigi! Corre! Corre! Meu chinelo! Vou até lá! Ai, o lobo mau vai pegar seu chinelo! Ai, Gigi, o lobo mau! Gigi! O quê? Você tem medo de lobo mau? Não! Eu tenho medo de lobo mau. Olha aqui, Gigi! O que que é isso aqui? O que que é aquilo dali? Olha lá, Gigi! Eu acho que é um lobo mau! Olha aqui! O lobo mau! O lobo mau! Gigi! O que que você tá fazendo? Ah, papai! Eu tô passeando nessa floresta! Você tá passeando nessa floresta? Ó! Eu já falei pra você que aqui nessa floresta aqui tem lobo mau! O que que é isso aqui atrás da árvore? Olha lá, Gigi! Você tá vendo aqui? Sim! Será que é o lobo mau? Tá a mão aqui? Olha lá! Ai, o lobo mau! Gigi! Ai, Gigi! Você sabia que aqui, ó, nessa floresta aqui, ó? Tá vendo essa floresta aqui, ó? Morou um lobo mau, você sabia? Não há que acreditar! Verdade! Morou um lobo mau aqui que pega a criancinha, você sabia disso? Não sai pro meu pai! É, então! Olha lá, ó! Olha lá! Ai, Gigi! Corre! Corre, Gigi! Corre, lobo mau! Ai! Chegamos aqui! Ai! O lobo mau, Gigi! Olha lá, olha lá, olha lá! O lobo mau lá, olha lá, olha lá! Ai, Gigi, aqui, ó! Olha o lobo mau aqui, ó! Tá vindo, ó! Olha lá na... Olha na câmera! Corre, corre! Gigi! Você sabia que ali naquela floresta tem um lobo mau? Não acredito! É verdade! Eu vou fugir dele! Tchau! Vamos, 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 vamos! Corre! Corre, Gigi! Lobo mau! O Gigi! O Gigi! Você sabia que nessa floresta aqui, ó? Tá vendo essa floresta aqui, ó? Morou um lobo mau, você sabia? Seio? Verdade! Tem um lobo mau aí que pega a criança e... Olha o barulho! Tá escutando? Eu acho que é o lobo mau! Ai, o lobo mau! Gigi! Corre! Ai, para aqui! Escuta! 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 Escutou? Olha lá, olha lá, olha lá! Ele tá nessa floresta! Corre, Gigi! Ai, Gigi! Por que você tá chorando? Porque eu tenho medo do lobo mau! Você tem medo do lobo mau? Aonde que ele tá? Ali! Aonde? Na floresta? Na... Naquela floresta? Não, lá no fundo! Sério? Aham! Eu tô vendo ele lá no fundo! Mas não precisa chorar, Gigi! O papai tá aqui pra te ajudar! Ah! Olha aqui, escutou o barulho? Eu falei! Você escutou o barulho? Aham! Vamos fugir! Gigi! Eu tô com medo dessa floresta! Vai, pai! Não tenha medo! Tá bom, então! Gigi! Eu tô com medo de andar nessa floresta, Gigi! Mas é uma trilha! Hã? Mas é uma trilha! Eu tô te protegendo! Você vai me proteger? Eu vou! Eu tenho medo! Hã? Escutou o barulho? Eu escutei! Tem um negócio aqui atrás dessa árvore! Olha aqui, olha aqui, olha aqui! Olha aqui, olha aqui! E olha lá, lá, lá! Lá atrás! Ai, no fulval! Me traje! Corre, Gigi! Gigi! O quê? O que você tá fazendo? Eu tô tomando picolé! Picolé? Do quê? De mamão! Então toma! Quero ver! O que que foi? Tá cheio! Gigi! O quê? O que você tá fazendo? Eu tô comendo morango! Comendo morango? Então come, quero ver! O que foi? Tá cheio! Tá cheio! Crianças! O quê? O que que vocês estão tomando? Maraná! Então toma, quero ver! O que que foi? Tá cheio! Tá cheio! Gigi, você quer sorvete? Oba! Eu quero! Você quer? De chocolate ou de morango? De morango? Você adora de morango? Uhum! Pouquinha! Gigi! Gigi! O que? Você tá fazendo? Tô tomando picolé! Do quê? De limão! De limão! Então toma, quero ver! O que foi? A gelo! Não acredito que a Gigi tá comprando balas finis de novo! Ah! Eu amo balas finis! Você ama balas finis? Eu não acredito! Olha quem que tá aqui comprando balas finis! Sabe que eu amo balas finis! Você ama balas finis? Então vamos comprar todas! Ih, o que que você tá pegando aí? Bala finis! Nossa, mas de novo balas finis? Ah, eu quero todas! Você quer todas? Olha só! Olha a bala finis! Bala finis! Uhum! Você gosta de bala finis? Tudo isso aqui? Uhum! Qual que você vai pegar? Eu vou te pegar! E quem tá dando prejuízo logo na segunda-feira de manhã com bala finis? Gigi! Olha meu macaquinho! Uiu, 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 uiu! Cadê? Deixa eu ver! Uiu, 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 uiu! Ó! Olha o meu! Olha esse Gigi agora, ó! Ó, ó, ó! Faz aí! Gigi! Sim ou não? Não! Ó, ó que você perdeu, azedinho! Não, não! Sim ou não? Sim! Ó que você ganhou! Sim ou não? Não! Não! Ó que você perdeu! Não, não! Sim ou não? Sim! Ó que você ganhou! Sim ou não? Não! Ó que você perdeu aqui! Não! Gigi! Sim ou não? Sim! Ó que você ganhou! Uau! Felícia! Rebeca! Sim ou não? Sim! sim? sim 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 não sim 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 não 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 sim 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 não 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 perdeu Gigi sim ganhou Gigi que que você tá fazendo aqui com esse monte de bombinha oi você vai passar em cima de todas as bombinha quero ver então vai um dois três e ooo voltando voltando então vem Gigi vai 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 ooo Gigi que que você tá fazendo aí mexendo com essas bombinha oi se eu sei dançar mais ou menos porque então dança vai ai 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 Gigi vamos fazer uma brincadeira sim eu vou esconder essa bala fina aqui ó em alguma dessas árvores aqui de natal e você vai ter que achar tá bom se você achar você ganha então vai ali então para você contar até 10 vai lá 1 2 onde que eu vou esconder essa bala fina deixa eu ver vou colocar aqui ó ó vamos ver se ela vai achar aqui ó pode ir pode ir uma dica vai eu vou falar se tá quente ou tá frio vai tá quente ou tá frio tá morno e ai 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 Cuidado, vai derrubar ela na piscina Vai Vou pegar Peguei Ai, a piscina Gigi Você sabia que aqui, nesse lugar Tem um robô que serve o nosso lanche? Sério, é verdade Tá vendo aquele robô ali Vai trazer seu lanche Fica vendo É o nosso Agora você tem que tocar na mão dela, vai Obrigado, robô